Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com um vídeo bem rapidinho pra ensinar um DIY super fácil pra vocês e super fofinho que vocês vão adorar. Essa inspiração eu peguei do Pinterest, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link, tá? O arquivo com as imagenzinhas prontas ou vocês podem fazer do jeito de vocês, personalizar se for alguma festa, algum evento, fica super bonitinho, gente. Então a única coisa que a gente vai precisar são dessas velinhas que a gente encontra facilmente em qualquer lugar. A minha dica é que vocês façam com a velinha que é mais fininha, tá? Porque daí ela derrete mais rápido e aparece mais rápido a imagem que a gente vai colocar. É muito simples, você vai imprimir a partir desse arquivo que eu vou deixar aí na descrição do vídeo pra vocês. Aí basta recortar os circulozinhos que já tá do tamanho certinho da vela, gente. E aí o que você vai fazer? Como eu não tenho nenhum furador, nada do tipo, eu vou usar uma tesourinha, tá? Pra poder fazer um furinho ali no meio do nosso círculo. E aí a gente vai pegar a velinha, gente. A gente vai tirar desse suportezinho que ela vem, desse alumíniozinho que ela vem, né? Que é bem simples, tira com cuidado pra não quebrar, que às vezes a velinha é bem delicada. Então tira com cuidado. E o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa parte de trás aí que vocês estão vendo. Ela vai vir toda com o pavio. E a gente vai encaixar dessa forma que vocês estão vendo. A gente vai encaixar o nosso círculozinho, a nossa imagem. E ela vai ficar desse jeito, gente. Aí basta colocar de novo na vela, tá? Com cuidado. Colocar de novo no suportezinho dela. E tá pronto, gente. É muito simples. Vocês vão acender a velinha e conforme ela vai derretendo e ficando transparente, vai aparecer o nosso desenho. Fica muito bonito. Tchau, tchau. Você pode usar na decoração da sua casa mesmo, que é super gostoso, né? Aconchegante, acender uma velinha. Ainda mais nesse tempo friozinho que tá fazendo ultimamente aqui em São Paulo, né? Ou então você pode usar, né? Em alguma festa, personalizar. Fica muito bonitinho também. Conforme vai derretendo a vela, vai aparecendo o que a gente colocou ali embaixo, né? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo rapidinho que eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Que eu postei uma foto lá no Instagram. Se você não segue a gente, é canal de amante rosa, tá? Eu postei lá no Instagram e perguntei quem queria saber como que eu fiz, né? Essa velhinha. Então eu tô aqui pra mostrar pra vocês. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Que tem sempre uma dica legal aqui pra vocês, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!